Música Já gostou do quarto, amor? Música Eu só fui tirar a maquiagem do que eu fiz Só porque a mulher foi parte aqui Olha o estilo do garoto Olha o estilo do garoto Vem Música É, tá Virado isso Deixa o lixo Minda, você tá muito gato Vai arrasar no João Roque Só que eu estou de olho em você Música 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 A gente acabou de assistir o show do Lago do Futebol. Desculpa, ali é o Marcelo Falcão. A gente tá meio cedo. Nós não precisamos de guerra. É tipo o ar e guerra, jamais. Nada? A gente tá aqui. 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 A gente tá rindo. Nós tomei o nome do Boa. A gente tá rindo oiцы. Vídeo. Pai um pedido. Não você chegaram fan assumptions. Viva prepa o bolassão. Detraumei a pedido de guerra. De nada depois. Pra cada dia que eu morrer. Esperamos que você morra. Seu vida, sua voz e você nem me atender Tenho ao menos a dizer Vai voltar Um dia atrás Seixava em você Não é assim mais Você me encantou, mas Sou seu coração, de ele é capaz Isso eu quero te dizer Por essa canção É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão e seu sorriso nunca cabem Meu medo de viver Te abraçou no grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, me ensinou Só passou meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Meu sorriu, beijou Não sou como se faz Por isso eu quero te falar Mas essa canção Eu fiz só pra te dar O meu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão e seu sorriso nunca cabem Meu medo de viver Se alasar no meio de amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você me apaixonou Alucinou Desculpa, só passou meu coração Na minha história De mais de preto e coração Você levando mais bonito Toda a ilha te mata O meu desejo a cascar Todo dia, todo dia, todo dia O meu desejo a humildade De quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só o guerreiro de amor pode merecer Olha só Que na noite Tenho o reggae pros cachorros a voar O sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz Também A veiga nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores brancas faz-lhe em anja Flores brancas faz-lhe em anja Clare Fale des Flores brancas faz-lhe em chila eg Quero ficar-lhe em anja Que nem se escuche at-lhe em chila Que nem se escuche at-lhe em anja Eu vamo As coisas que se escuche em chique Chego Sinto gosto no teu peito Muito mais que desejo Forte como a tua turma Menina Um sentido pra viver Me cantar na noite Quero ser feliz também Já veio com as águas Simbadas no rote Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olhe no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robôs? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para a luz e fui nem lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração O cara é orgânico, é tudo programado E é uma chata que tinha se libertado Vem falar no sistema Vem se fale, compre, beba Vem a morte, não se esqueça Use, seja, ousa, diga Vem a morte, gaste, viva Vem se fale, compre, beba Vem a morte, não se esqueça Vem a morte, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Se eu não me vigio no instante Me transformo pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solto Vem logo aquele cheiro Que possa sentir você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me veja Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão diferente Me balanço devagar Enquanto você me dá É que não rola fácil Parece que foi a ensaiar Eu acho que eu gosto mesmo de você Vem do jeito que você é Eu vou legalizar você Desenvolta Desenvolta Sim E o que você é O que você é O que você é Eu te transformei nessa canção Pra poder te tratar em mim Mas assim quanto antes que isso aqui teve uma tragédia Não adianta nem me procurar em outros times, outros risos Eu pensava que o tempo todo só você não viu Não adianta nem me procurar em outros times, outros risos Eu estava aqui o tempo todo só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cansei de chorar, feridas não se fecham, não se curam E essa vestidência agora passa Estamos indo embora já Foi muito legal o festival ontem, sério, foi uma experiência incrível Foi o primeiro festival que foi na minha vida E com certeza a partir de agora eu vou começar em outros também E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí do meu dia e tal Dos shows E só para me despedir mesmo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.